Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, bora aí falar do Arthur. É, o Arthur Pachecar tá aí na outra rede social, falava como era antes do BBB, mas ele também falava que teve foto pra ensaio, é isso? Vamos acompanhar aí o vídeo. Era uma publi, ó. Tá. Do nada virou um ensaio. Virou, fizemos umas fotinhas novas aqui, gente. Hoje à noite eu solto uma? Amanhã? Hoje à noite. Hoje à noite. Hoje. Tá vendo? Hoje à noite, então, um presente do Vini pra vocês. Minha vida, postei uma carta lá no passarinho, mudei algumas coisas pra não poder citar alguns nomes, né? Não posso, enfim. Vou ler ela aqui também, pra quem quiser saber como que era o Arthur antes do BBB. E aí, Arthur? Solta ou não solta essa foto? E aí, vocês querem ver essa foto aí do Arthur? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.